Vamo, eu tô sozinho desse hospital, ninguém me atende. Quem é você, irmão? Vamo, eu sofri um acidente. Vai! Manda avisar na casa, eu tô perdendo muito tempo. Por que não se afasta desse homem? Eu quero que ele sofra as mesmas dores que eu estou sofrendo. Você não tem esse poder. Deixa esse homem em paz. Paz? Paz? Perdi a minha vida por causa desse miserável. Ele se recusou a me atender porque eu sou sujo e pobre, você me pede paz. Ele vai sangrar comigo. Essa escolha não é sua, você não tem esse direito. Em nome de Jesus eu lhe ordeno, irmão, saia e deixou-me. Em nome de Jesus eu lhe comunico, eu não saio dele. Eu estou ordenando, irmão. Em nome de Jesus, não saia e deixou-me. Não me chames, irmão. E quem é você pra me ordenar alguma coisa? Olhe pra você. Você é um falso, mentiroso. De longe pode até parecer um santo, mas a intimidade é um imoral que fica sediando as mulheres e dos amigos. Como eu poderia ser doutrinado por um homem que vive embriagado e poucos minutos antes de vir aqui fez uso de alma? Você é um obsessor. Suas comunicações não merecem confiança. Suas ordens também não. E quem é você vai falar em nome de Jesus lá na sua boca? Eu lhe ordeno saia desse homem. Eu não vou deixá-lo em paz. Será que ninguém enxerga? Um momentinho. Só um momentinho. Seja bem-vindo, irmão. Não me chame de irmão. Eu não sou seu irmão. Faça que nem ele. Me chame de obsessor. É meu irmão, sim. Somos filhos do mesmo pai. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Tô sozinho nesse hospital. Me atende. Tô perdendo muito sangue. Você já está sendo tratado. Se acalme. As dores vão diminuir. Eu vou acabar com a vida desse assassino. Ele me deixou morrer e foi embora sem piedade. Você tem razão. A atitude desumana desse homem lhe tirou a vida. Assassino. Assassino. Mas eu lhe garanto, meu irmão. Retribuir o mal que ele lhe fez nunca compensará. Se hoje você se vinga, amanhã ele também fará o mesmo. E esse ódio poderá se estender por séculos. Não. Não. Chega. Chega. Você não vai me convencer com essas palavras vazias. Me sugerindo o quê? O sentimento de amor? Amor? Vocês nunca sentiram isso? Vocês são falsos. Não tem falsidade, irmão. Eu te amo. O meu desejo aqui não é que ele fique livre de você. É que você fique livre dele. Porque é você quem mais sofre. Não acha que é chegado o momento de ter um pouco de paz? Mas é muito difícil perdoar esse assassino. Não tenha pressa. Um perdão verdadeiro pode demorar muitos anos. Mas atormentando esse homem que é um médico, você também colocará em risco a vida de outros pacientes que estiverem sob os cuidados dele. Um prazer. Um prazer. Obrigado.